Olá a todos, eu sou a Juliana do canal Vamos e Vemos e hoje vou levar-vos a conhecer um pouco mais do México visitando Huachinango, mais uma das aldeias mágicas do país. Encontrámo-nos neste momento no centro da aldeia de Huachinango, na Praça da Constituição. A palavra Huachinango vem do Nahuatl e significa lugar rodeado de árvores. O edifício vermelho com vários arcos que vemos ao lado da praça é o Palácio Municipal construído em 1866. Esta é a paróquia de Nossa Senhora da Assunção, famosa principalmente pela sua gigantesca cúpula, sendo a terceira maior cúpula da América Latina. Ao lado desta paróquia, encontramos o Santuário do Nosso Senhor no seu santo enterro. Uma igreja construída entre 1534 e 1550. Antes de ser igreja, este lugar funcionava como um convento. Ao lado das duas igrejas, encontramos o Monumento ao Dançarino, uma escultura que representa uma das mais belas tradições de Huachinango, a dança de leques em homenagem ao Senhor Jesus no seu santo enterro. Chegou a hora de provar a culinária de Huachinango. Fomos ao restaurante do Hotel Casa Real, no centro da aldeia, e recomendaram-nos uma especialidade do lugar. Começámos por pedir uma entrada de queijo derretido com chouriço e passámos em seguida para o frango com molho de chiltepim e amendoim, molho este que é uma especialidade de Huachinango. Decidimos terminar o dia no lago da barragem de Tenango de las Flores, a 11 km do centro de Huachinango. Este é um lugar turístico, principalmente por ter sido o lugar onde se gravou um dos mais clássicos filmes mexicanos chamado Tizoc, protagonizado pela Maria Félix e o Pedro Infante. Podemos alugar um barco e dar um passeio pela barragem. É um passeio lindo que merece ser feito por qualquer pessoa, mas é ainda mais especial para as pessoas que viram o filme e podem aqui reconhecer o cenário de várias cenas dele. Esta é a chamada A Ilha do Amor, nome dado pelos habitantes da região que afirmam ter sido o lugar onde os protagonistas do filme se teriam perdido durante um tempo livre das gravações para desencadear um ardente e fugaz romance. Espero que tenham gostado do vídeo, se assim foi não se esqueçam de deixar o like aqui em baixo e subscreverem-se ao canal para descobrir a próxima aldeia mágica aqui no México. Sigam-me também nas redes sociais para mais conteúdos exclusivos. Tchau!